A nossa estrela És a nossa estrela da noite Ouvindo o Santo que nos pôs e a paz Em tuas mãos, em tuas mãos está a doença Resposta, resposta por aquele que ama A verdade é claro E não podes mentir Por isso estamos aqui És a nossa estrela És a nossa estrela Por isso estamos aqui Ouvindo o Santo que nos pôs e a paz Em tuas mãos está a doença Resposta por aquele que ama A verdade é claro Ouvindo o Santo que nos pôs e a paz Ouvindo o Santo que nos pôs e a paz Ouvindo o Santo que nos pôs e a paz Ouvindo o Santo que nos pôs e a paz Ouvindo o Santo que nos pôs e a paz Ouvindo o Santo que nos pôs e a paz Ouvindo o Santo que nos pôs e a paz Ouvindo o Santo que nos pôs e a paz Ouvindo o Santo que nos pôs e a paz Ouvindo o Santo que nos pôs e a paz Ouvindo o Santo que nos pôs e a paz Ouvindo o Santo que nos pôs e a paz Ouvindo o Santo que nos pôs e a paz